Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Tenho Alguém Assistindo e hoje eu vou trazer 5 dicas de filmes para quem gostou de 365 dias hoje, ou pelo menos, caso não tenha gostado da história, o que está acontecendo bastante, gostou das cenas picantes, então são filmes que tem algumas cenas nesse estilo e que eu acho que vocês vão gostar deles. Alguns desses filmes inclusive eu já falei deles aqui no canal, mas eu sei que muita gente ainda não assistiu, de qualquer forma todos os 5 vão estar na Netflix. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. E também quero te pedir para se inscrever aqui no canal porque tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar, então bora para o vídeo. A primeira dica é traição e desejo. Esse aqui é um drama romântico que estreou em 2021 e chegou no catálogo da Netflix em 2022, ele é protagonizado pela Vitória Justice. No filme, Brooke e Owen tinham uma vida comum trabalhando como donos de uma galeria, mas tudo muda quando eles se envolvem com as tentações de Nova York. Ao entrarem para a alta sociedade da cidade, Brooke e Owen começam a ser seduzidos um pelo outro. Agora, eles precisarão lidar com um jogo perigoso de desejo e poder que os levará para um thriller romântico cheio de altos e baixos. A segunda dica é Proposta Indecente, que é um filme mais antigo de drama lançado em 93 e que é bem picante e ele também está no catálogo da Netflix e é perfeito para quem está procurando algo nesse estilo. Nesse filme, um adorável casal chamado David e Diana Murphy tem um futuro brilhante. Ele é um arquiteto e ela é uma corretora, mas eles estão passando por uma crise financeira enorme. Em uma última tentativa de salvar a vida dos seus sonhos, eles vão para Las Vegas a fim de ganhar um dinheiro e conseguirem pagar a hipoteca da casa deles. Mas aí acontece que eles perderam tudo e um misterioso bilionário oferece uma solução para o problema financeiro desse casal. Um milhão de dólares para ele dormir com Diana. Basicamente, essa mulher vai ser alugada para satisfazer os desejos sexuais desse cara tão rico. A terceira dica é Através da Minha Janela, que é um filme que também chegou em 2022 no catálogo da Netflix e já tem duas continuações confirmadas. Ele é baseado no livro de Ariana Godoy que foi publicado no Wattpad e depois de fazer tanto sucesso, acabou virando um livro e agora o filme. E a história dele é assim, Raquel sempre teve a vida controlada pela mãe, até que ela conhece um cara chamado Ares. Depois que o menino começa a se mostrar cada vez mais presente em sua vida, a jovem se convence de que o fará se apaixonar por ela. A partir disso, eles desenvolvem um relacionamento, mas Ares não pode se comprometer. A quarta dica é Dry Martina, que é um filme mais escondido lá na Netflix. A maioria de vocês provavelmente ainda não conhece, ele mistura drama, comédia e até musical e também tem as suas cenas bem picantes. Nele, Martina é uma ex-estrela do pop que fez muito sucesso na Argentina durante os anos 90. Agora, sem fama ou qualquer tipo de relacionamento, ela não sabe que direção tomar na sua vida. Mas a chegada de uma irmã desaparecida com um namorado atraente chama a atenção de Martina e mexe em seu desejo adormecido. E a última dica é Infidelidade, que também é um filme mais antigo de drama e suspense, mas que com certeza vai satisfazer os fãs de cenas mais picantes. O filme se passa no subúrbio de Nova York, onde Connie leva uma vida feliz e segura ao lado de Edward, com quem ela está casada há 11 anos, e o seu filho Charlie. Aparentemente, nada poderia interferir na felicidade do casal, mas o amor é posto à prova quando Connie esbarra com um cara chamado Paul Martel, que é um belo e sensual francês. Os dois se tornam amantes e são dominados por uma paixão que não para de crescer, enquanto o comportamento da mulher começa a gerar suspeitas em Edward. Mas e aí, curtiu essas dicas? Vai querer ver algum desses filmes ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre eles. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais.